Muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Bom, estamos aí no primeiro dia de maratona de entrevistas do mês de novembro. Ao longo do dia vocês perceberam que eu já trouxe aí pra vocês quatro autores de uma vez só. Que delícia! E vai continuar sendo assim até o dia 16, tá? Muito conteúdo literário pra vocês, muitos autores e autoras transbordando talento com várias histórias e tipos de livros, tem desde infantil até o sobrenatural. Então até o dia 16 tem muita coisa boa chegando por aí. Vocês vão poder assistir as lives aqui pelo Instagram, pelo canal do podcast no YouTube, do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve pra não perder as lives e as entrevistas. E por que isso? Porque o Natal tá chegando. Então eu quero que vocês tenham aí opções, que vocês conheçam autores e autoras pra presentear entes queridos, amigos, namorada, namorado. O que não falta é autor e autora nacional cheios de talentos, tá? Então fiquem ligados. Vocês podem assistir as lives também pelo canal do podcast do livro Não Me Livre, Pelo Spotify, pra quem não sabe, o Spotify agora você consegue assistir live e não só ouvir. Também fica aí como uma opção pra vocês, tá bom? Eu acho que o nosso autor já entrou aqui. Vamos bater papo. Deixa eu ver aqui, querido. Olá, Monique, tudo bom? Bernardo, querido, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que prazer ter você no meu projeto esse mês, Bernardo. Seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigada por você disponibilizar. Um horário aí na tua agenda pra vir falar sobre o seu livro, pra conversar com a gente um pouquinho sobre a tua história, tá? Muitíssimo obrigada. A honra é minha, a honra é toda minha. Eu agradeço aí. Eu parabenizo mais uma vez pelo projeto. Eu acho que é muito importante a gente estar valorizando a literatura como um todo, né? Mas principalmente pra literatura brasileira. E os autores e autoras. E a gente sabe que não é fácil, né? Você como autora também sabe que não é fácil botar um projeto, né? Transformá-lo realmente num livro e depois vendê-lo. Fazer toda a parte de marketing aí que é super importante. É um trabalho árduo, o autor nacional está à frente da própria história, do próprio processo de publicação. Porque é exatamente isso. A gente não tem incentivo, a gente não tem apoio, a gente não tem patrocínio. A gente não tem nada. A gente está largado a Deus dará. E a gente tem que encarar e aprender na prática como é que faz uma publicação, como é que lida com os contratempos. Então, o autor nacional, ele tem várias dificuldades. Até chegar no final, que é o teu livro ali publicado no site, vendendo, sendo lido. É um trabalho árduo. Eu também parabenizo não só você como autor, mas todos os autores que eu conheço por essa dedicação. Escrever livro no Brasil não é fácil. Mantê-lo é menos fácil ainda, né? Muitas dificuldades. Agora, o Bernardo me diz uma coisa. Você é do Rio de Janeiro, né? Sim, sim. Sou do Rio de Janeiro, carioca. Gente, a gente estava conversando fora, nos bastidores, entre aspas, e o Bernardo mora há 40 minutos. Eu moro na Tijuca, ele mora na Barra da Tijuca. O que separa é o alto da Boa Vista. E aí, a gente conversando, ele falou assim, Monique, eu sou da Tijuca. Eu sou tijucano. Eu falei assim, conheço a tua rua. E não é, não é, não. Falei, gente, o mundo só tem três pessoas, né? Como é que pode, cara? Que loucura. E eu falei pra ele, eu amo a Barra. Eu vivia aí, ia pra praia, boate da Ceteria, não sei o quê. Hoje em dia, não. Mas quer dizer, às vezes a gente está com um escritor no projeto, ou está interagindo com ele, ele está do nosso lado, e a gente nunca, nem nunca se esbarrou. É muito interessante o poder da internet, né? Que aproxima as pessoas e traz as pessoas pra gente. Isso é muito legal. Agora, me diz uma coisa. Você disse que não é tua primeira live, né? Não, não. Ih, nossa. Na 2020, 2021 somado, eu tenho catalogado aqui em algum lugar. Mas eu passei nas 100 lives, assim. Eu cheguei, acho que umas 110, 112 lives, somando 2020, 2021. Mas isso foi voltado pro teu trabalho como escritor, pra divulgar teu livro, ou foram lives, assim, de alguma outra atividade? É, eu fazia parte de um projeto. Eu fui co-fundador de um projeto de empreendedorismo, desenvolvimento econômico, sustentabilidade. A gente falava muito sobre política também, que é a minha área de atuação, né? A minha formação toda, a minha área de atuação é como analista político. Então, durante a pandemia, a gente, como, né, estava todo mundo em casa, a gente resolveu fazer muitas lives, como muita gente fez, falando desses temas. Então, a gente falou desde política, o que estava acontecendo na política, até live com pessoas que estavam ali de frente, né, nos hospitais, que estavam enfrentando a pandemia, com questões de sociedade, racismo, feminismo, empoderamento feminino. Enfim, a gente falou diversas filosofias, história. Passeamos por um universo vasto aí de lives, de conteúdos, durante esses dois anos aí, de 2020, 2021. Então, de lives aí, participei de um projeto muito legal com uma amiga minha, que é de São Paulo, que fez uma, a gente fez uma, como se fosse uma cobertura pós, tem um programa, não sei se todo mundo acompanha, não sei se você acompanha, mas tem um programa culinário no SBT, que é aquele Bake Off Brasil, que o pessoal faz bolo, faz doce. E aí, a gente fez um, ela que bolou um programete, né, de aqui do Instagram, e aí, como ela sabia que eu tinha, já tinha feito muita live, e eu gostava do programa, ela falou assim, cara, vem fazer comigo. Então, a gente fazia todo domingo, um resumo do programa. Assim, foi live, para mim, é super tranquilo. Isso, que maravilha, já está cascudo de live aí, assim que é bom, fazer escritor que já tira de letra, isso é muito legal. Me diz uma coisa, eu estou aqui com o teu livro, gente, o nome do livro do nosso autor, tá, se chama Para uma Estabilidade Democrática, Bernardo Monteiro, que é o nome do nosso autor. E para a gente começar a falar sobre esse livro, começar a falar sobre essa obra, eu queria saber primeiro, né, porque você já falou aí, que é analista político. O que é? Explica para a gente, para a gente entrar já na temática, o que é um analista político, porque não é todo mundo que tem uma bagagem, autoridade, para escrever um livro e falar sobre o assunto, principalmente quando a gente dirige para a democracia. O que é um analista político, Bernardo? Eu vou, eu botei o fone aqui, está todo mundo me ouvindo, o áudio está bom? Tá. Tá, então tá. Bom, vamos lá. Minha formação, sou graduado e pós-graduado, tenho outras formações também, em relações internacionais, formação como analista político. Eu falo que a diferença entre o analista, o comentarista e o jornalista, né? O jornalista, ele dá a notícia, teoricamente, não toma um lado, né? Enfim, ele noticia aquilo que está acontecendo, aquele que é o fato. O comentarista é alguém que pode até ter alguma especialização ali, um comentarista sobre saúde, sobre algum determinado tema, mas ele vai comentar aquela notícia, ele vai dar um pouco da visão dele, um pouco daquilo que é, o modo que ele trabalha, né? O analista, ele tem que fazer o movimento inverso, ele se afasta do objeto. Então, o analista político, ele tenta se afastar da política, olhar aquilo com um olhar, uma lente mais ampla, né? E tentar observar os movimentos que estão acontecendo. É claro que quando a gente fala de política, a gente está falando de uma coisa muito abrangente, né? Enfim, uma coisa muito... que perpassa todo o planeta, né? E toda a história. Então, quando a gente fala de analista político, a gente tem que especializar, né? Política de quê? Qual política? Então, a minha especialização é a análise da política brasileira e latino-americana, que é onde eu me especializei para estudar. O analista político, ele observa o que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente teve eleições agora, a gente observa os movimentos, vê o que está acontecendo, elabora relatórios, elabora artigos, elabora textos, promove consultorias, cursos, às vezes, né? Acontece recursos, para tentar não só explicar o que está acontecendo, mas tentar trazer os pontos históricos que podem também ajudar a dar luz àquele tema e também levar um pouco de prospecção, que a gente chama, né? De o que pode acontecer para frente? Será que o caminho é aqui? Será que é ali? Será que isso pode realmente acontecer? Então, é mais ou menos esse o trabalho de um analista político, em minha geragem, né? Entendi. Muito bem. Já aqui no livro, gente, para uma estabilidade democrática, tá? Eu vou ler um trechinho da sinopse do livro do nosso autor para inteirar vocês ainda mais sobre o tema, sobre o que traz o livro do Bernardo. Lembrando que o livro do nosso autor é tema de episódio aqui no podcast do livro Nome Livro, que vocês vão poder ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube e todas as outras plataformas disponíveis. O que seria preciso para defender, ou melhor, manter uma democracia estável em pleno funcionamento, instituições funcionando, sufragio universal garantido, liberdade de expressão, eu diria que todas essas e mais algumas outras tantas coisas são fundamentais. Porém, me parece que só isso não é suficientemente forte para proteger a democracia, de se manter de pé, ainda que com alguns abalos. A história da política, para muitos, começa na Grécia Antiga, mas como acredito que não, daí nasce o princípio basilar para a tese desta obra, as pessoas. Depois de uma longa viagem no tempo, dando uma parada nas revoluções do século XVIII, a democracia parece ser, de fato, um novo e determinado modelo justo de desenvolvimento. Com isso, a necessidade de proteger sua existência ou estabilidade. Mas como? Para uma estabilidade democrática, promove uma reflexão acerca de sobre como as democracias são atacadas, principalmente a brasileira, e como podemos protegê-la. Tudo isso a partir de uma tese que encontra na base conceitual das relações internacionais, geopolítica, geoeconômica e geossociedade, transbordando para o debate público, como a política, economia e a sociedade se comportam, se influenciam ou são influenciadas de tempos em tempos. Essa sinopse está sensacional. A gente já começa por aí que essa sinopse está sensacional. O que você quer dizer quando você joga no peito do teu leitor estabilidade democrática? A gente tem que entender que a democracia, como ideia, ela é extremamente antiga. É algo que a gente vai fácil colocar 3 mil anos atrás. A gente tem que entender que não necessariamente um período que nós chamamos de democracia, ele está estável. Ele está totalmente seguro de qualquer tipo de ataque. Então, a reflexão e a tese que eu proponho no livro é exatamente a gente observar e tentar dar mais força para que essa democracia se torne mais estável, permaneça com mais estabilidade. Eu faço até umas analogias no livro sobre como se fossem vigas sustentando essa, dando sustentação a essa democracia. Então, quando eu falo em estabilidade democrática, eu falo, e aí como na sinopse você leu muito bem, eu coloco, não são um conjunto de itens que se você cumprir, você está na democracia e ela está super bem, de saúde, estável e ok. Então, não é só o voto ou sufrágio universal, no caso, não é só a liberdade de imprensa, de expressão, não é só as instituições funcionando, isso é alguns pontos super importantes para uma democracia funcionar de maneira estável. Mas não são só esses, existem outros elementos muito importantes que ajudam e fortalecem cada vez mais essa estabilidade. a analogia que eu faço de vigas sustentando é uma ponte, como se fosse um viaduto, a democracia é um viaduto. Quanto mais vigas fortes com capacidade de aguentar terremotos, maremotos, ventanias, peso em cima daquele viaduto, melhor, mais estável ela vai ficar. Não quer dizer que poucas vigas não seriam suficientes. mas quanto mais melhor. Exatamente esse é o ponto que eu trago. Você acha que não é uma pergunta que está no script, sabe? Mas com tudo que a gente está vendo, com tudo que a gente está presenciando atualmente no cenário político, não só vindo da política, mas vindo também de dentro da sociedade. A gente está vendo ataques de todos os lados e se fala muito sobre democracia e algumas pessoas não sabem o que é ou fingem não saber o que é uma democracia. Isso fica claro toda vez que a gente liga a televisão e vê um monte de gente fazendo o que estão fazendo. A verdade é essa. Ou eles fingem não saber o que é uma democracia ou eles ignoram o fato da democracia ser avassaladora e eles terem que engolir isso. Você como escritor, como analista político, como leitor, como é que você vê atualmente a democracia resistindo, fincada a tantas agressões e ataques diários? A democracia brasileira passou por quatro, não vou nem dizer quatro, mas pelo menos seis ou sete anos, os últimos quatro foram muito cruéis, mas seis ou sete anos de ataques constantes à sua sobrevivência. Isso é inegável, não sou só eu que digo, enfim, inúmeros outros analistas, pesquisadores, enfim, também colaboram com essa ideia, a democracia brasileira sobreviveu e sobrevive por muito pouco, assim, a gente teve uma vitória que eu considero uma vitória da democracia nas eleições agora, dia 30 de outubro, mas isso é muito pouco ainda, para a gente recuperar o tanto de ataque que a democracia sofreu. Então, eu brinco que a democracia saiu de uma condição de quase CTI por um semi-intensivo, então, assim, não dá para dizer que a gente está respirando a plenos pulmões, né? A democracia sofre diariamente com ataques, tem sofrido, o que a gente tem visto na televisão, são nada mais, nada menos, essas manifestações, são atos antidemocráticos, e aqui uma explicação para quem nos acompanha, para quem nos assiste, você pode se manifestar por qualquer assunto, praticamente qualquer assunto, mas não há uma manifestação democrática pedindo algo antidemocrático, você entende? Quando eu vou me manifestar de forma democrática, pedindo uma intervenção militar, ou pedindo uma revisão num processo eleitoral já consolidado, seguro, isso é antidemocrático, então a sua manifestação não é democrática, então há um contrassenso a isso, percebe? Então o que a gente vê acontecendo são cada vez mais ataques à democracia, a gente já tem uma esperança de que com o tempo isso se dilua e a gente consiga reconstruir algumas coisas. Agora, tem uma pergunta aqui, Bernardo, do Rafa, que é o seguinte... Desculpa, eu preciso fazer esse agradecimento em público aqui, a Elayna Luz, que deve estar aí assistindo, foi minha diagramadora, editora, revisora, leu livro, acho que leu mais do que eu antes de estar pronto, maravilhosa, assim, a correção dela, perfeita, escreveu o pós-fácil do livro e o Rafa é assim, mestre em filosofia política, um cara que eu admiro demais, meu irmão, meu mentor, assim, lá do Rio Grande do Sul e escreveu o prefácio da obra, assim, deu a honra de escrever o prefácio da obra, um cara que eu admiro demais pela inteligência, então tem que fazer esse agradecimento, senão, tem jeito. Ah, que fofo, ele está aqui perguntando, houve alguma ameaça democrática maior do que a atual durante a nova república? Diria que não, diria que não, não, não houve, não houve uma ameaça, porque a gente tem que entender que o que a gente passou em 64 com o golpe, militar, eu gosto muito da minha definição do Saulo Goulart, que é um historiador, ele diz o seguinte, você pode chamar de golpe ou você pode chamar de revolução, tanto faz. O nexo, o que a gente tem que entender é que para todo golpe há uma revolução e para toda revolução há um golpe. Para uma coisa acontecer, outra tem que acontecer. Para um golpe acontecer, uma revolução aconteceu antes. Para uma revolução acontecer, alguém deu um golpe antes. Então, é só uma questão de chamar de nomes, mas o que se trata, do que se trata em 64 e de outros momentos da história da república, é uma quebra do sistema que estava ali posto, colocado e aceito pela sociedade. e essa quebra é feita à força. E, por mais que 64 tenha sido gritante em termos de uma quebra do sistema democrático, ela foi construída ao longo do tempo. Então, ela não começa em 64, ela começa muito antes e vem um descontentamento muito antes, é um período histórico muito difícil do Brasil, desde o suicídio de Getúlio Vargas até 64, mas a gente passa por muitas questões políticas difíceis e que a sociedade não consegue entender e as elites não conseguem também se colocar, mas o momento que a gente vive hoje é algo surreal. Eu diria que eu até escrevi recentemente, postei nas redes recentemente, que a gente está vendo hoje o nascimento na nossa frente de um ideologismo que nenhum outro partido conseguiu fazer. Eu explico. o ideologismo é o lulismo, por exemplo. O lulismo é o ideologismo. Você pegou o Lula e transformou num movimento, numa ideia, numa coisa maior do que o próprio personagem, do que a própria personagem. A gente está vendo o bolsonarismo nascer em quatro anos. Nenhum outro partido político, nem o próprio PT. O PT começou a ser construído lá na década de 80. A história do Lula começa na década de 80. Ele vai se transformar em lulismo depois que ele sai do governo. O Bolsonaro, em quatro anos, construiu um modelo de pensamento e uma ideia que é maior do que ele e que perpassa a sociedade. Então, eu acho que isso mostra que há uma afronta muito grave à democracia e que, sim, ela é a maior, a mais afrontosa da República Nova que a gente tem, sem dúvida nenhuma. Eu vou te falar que eu sabia que essa live não ia ser tão fácil de fazer por causa do tema, porque uma coisa puxa a outra. O nome bolsonarismo, bolsonarista, bolsonar, bolsominho, todos esses nomes me causam muito mal-estar. Coincidentemente, hoje nós estamos de vermelho aqui, não foi planejado. Eu acho que quem está entrando, está lá o título democracia e entre os dois são de vermelho. Não foi planejado, a gente não fez isso em prol de uma coisa. O negócio é que esse nome ele me causa tão mal por tudo o que ele fez ao longo desses quatro anos e por tudo que ele vai levar por mais uma década, talvez. Porque o que a gente viu nesse último ano, principalmente, a violência, o ódio, a propagação, o negacionismo. Eu quase morri por causa de falta de vacina, eu perdi amigos, eu perdi familiares, eu conheço pessoas que perderam muitas coisas por negligência, omissão, soberba, principalmente por causa de ódio. Eu vi pessoas se atracando, brigando, se ofendendo, se odiando. Eu acho que o resumo desse nome Bolsonaro que me causa muito mal, ele é resumido a um ódio, a uma coisa que a gente não consegue explicar. Parece que existe uma atmosfera umbralina nesse povo, que as portas foram escancaradas e tudo que é de ruim saiu dali de dentro. E a gente não tinha, eu pelo menos não tinha dimensão da quantidade de adeptos ao ódio, como a gente está vendo. Eu não tinha essa noção. E isso serviu, gente, eu vivo numa bolha muito grande onde eu tinha certeza de que eu estava do lado certo, e eu tenho certeza de que eu estou do lado certo. O que eu não tinha certeza é que havia tanta gente do outro lado. É esse o problema. São essas pessoas que se encapuzaram do bolsonarismo para expor, para odiar, para agredir, para entrar numa atmosfera de corrupção, porque se você é corrupto, você me atinge direto ou indiretamente. Se você não acredita na democracia e pede a intervenção militar, quais as escolas que você passou, quem foi que te instruiu, de onde você vem, porque assim, não é possível, sabe? Então, esse nome e tudo que remete a ele me causa muito mal. E não tem como a gente não falar de democracia sem falar sobre Lula, Bolsonaro, Getúlio, golpe de 60, a gente não tem como. O livro do nosso autor, ele traz isso, tanto é que a capa dele já é uma capa incrível e aí, só para aliviar um pouco, porque eu vou começar a chorar de ódio e eu não quero chorar na live de ódio, porque tudo que está acontecendo por causa do Bolsonaro causou realmente muito mal e a gente volta a falar, não tem como falar do livro do nosso autor sem falar sobre política em si, democracia, enfim, tudo isso que a gente está levantando, tá? Então, para a gente amenizar um pouco, me fala um pouquinho sobre a sua capa. Essa sua capa, você já tinha essa ideia de fazer ou foi em conjunto com o seu capista, porque se a gente parar para pensar, não poderia ter sido diferente, né? Como é que surgiu a ideia dessa capa, Bernardo? Olha lá, gente! É o congresso, né? O congresso, a capa, é... O exemplo está chegando aí, Monique, já mandei para você. Ah, que lindo, muitíssimo, obrigada! Então, eu não tenho capista, na verdade, eu fiz a capa, assim, não desenhei a capa, propriamente, uma fotografia pública, mas eu sempre tive a ideia de que eu não queria algo abstrato, né? Então, eu tinha na minha cabeça que eu queria algo que, de fato, representasse o que eu estava querendo dizer, né? Que fosse um símbolo político, um símbolo um monumento, enfim, eu queria algo físico, eu não queria algo abstrato, eu queria uma fotografia, de fato, que remetesse, podia ser até o mapa do Brasil, enfim, alguma coisa que remetesse. E, cara, não tem nada que remeta mais à política e, principalmente, porque é um livro, apesar de ser um livro que fala sobre política, é um livro que fala sobre pessoas, é um livro que fala sobre a sociedade. então, eu quis deixar isso muito registrado no livro, porque é um livro que fala para as pessoas, para a sociedade, para elas entenderem, ou pelo menos, ajudar elas a entenderem como tudo isso funciona, ou pelo menos, o que elas podem fazer para melhorar esses ânimos, né? E ajudar a democracia no dia a dia delas. Também falo sobre os problemas, as mazelas que as pessoas passam por conta da política. Então, não tem nada mais representante do que o Congresso Nacional, porque é onde estão os nossos representantes do povo mais próximos, os nossos deputados federais e os nossos senadores. E aí, falei, ah, então vai ser isso. Então, quando eu vi essa foto, assim, eu falei, cara, é perfeita e encaixou certinho. Não poderia ser diferente, com certeza. Esse teu livro é teu primeiro livro publicado? Meu primeiro livro. Meu primeiro livro. Você levou quanto tempo para escrever ele? Eu levei... Assim, para deixar ele pronto antes da revisão da minha querida Elaine, uns oito meses, assim, com as minhas revisões. O Rafa me ajudou bastante também nas revisões anteriores. Aí, depois, a Elaine entrou e a gente fez várias outras versões. Contando tudo, eu diria que um ano e dois meses, mais ou menos. E quantas páginas tem teu livro? Tem 242, se não me engano. 242 páginas do livro físico. A diagramação digital vai mudar um pouquinho quando vocês entrarem lá na Amazon. vocês vão ver que o número de páginas vai modificar um pouquinho. Você pode ler para a gente um trechinho do seu livro? Qualquer um. Pode ser do início, do meio, do fim. O que você preferir para a gente? Vou ter que escolher aqui alguma coisa para ver aqui. Eu não estava esperando essa aí. Vamos ver. Peguei de surpresa, gente. Eu gosto assim. Eu gosto muito. Se todos me permitirem, você também, Monique, eu gosto muito do trecho que eu escolhi para a orelha. Eu acho que ele resume bem as obras que eu pretendo trazer para complementar esse pensamento. É uma pergunta que eu faço no meio do livro. Mais liberdade política gera mais riscos para a democracia? A essa pergunta tem uma resposta curta e simples, sem qualquer explicação a mais. Sim, gera muito mais risco. Porém, existe uma que merece vossa atenção e demonstra por inúmeras razões pelas quais o risco é muito pequeno se comparado ao preço a ser pago pela não-democracia. Segundo os ideais brasileiros e defendidos pela nossa jovem, porém robusta Constituição de 1988, todo e qualquer cidadão pode se reunir em torno de um punhado de ideias e formalizar a intenção de pertencer ao jogo político-democrático. Se você não acha isso maravilhoso e uma vitória do abre aspas pior sistema político à exceção de todos os outros fecha aspas como diria Churchill, então retorne às sangrentas batalhas do século XVIII, mais precisamente à Revolução Francesa de 1789. Mais uma vez reitero, é claro que a democracia tem seus problemas, por certo que a brasileira mais ainda. no entanto, é completamente inegável o quão incrível e importante é a liberdade de qualquer um de nós, meramente sociedade, poder participar do jogo político, do sistema de decisões para o coletivo. Isso é tão 1789 quanto 2021. A Constituição de 1988, gente, que ele citou aí, é a famosa Carta Magna atualmente, tá? Então, para quem não sabe, Monique, não sei o que é isso aí, gente, tem que estudar mesmo, tem que ler, não tem jeito, não adianta porque a gente não vai conseguir numa live introduzir em vocês pensamentos, reflexões de uma vez só. Isso tudo é muita leitura, muito estudo e muita troca de ideia com quem sabe, tá? Fica aí a dica. Agora, o Bernardo me diz uma coisa, você falou que outros livros estão por vir nessa mesma pegada, você já está escrevendo um segundo livro, já tem previsão de chegada, como é que está isso? Então, quando eu escrevi esse, quando eu estava na metade, mais ou menos, desse primeiro livro, me surgiram algumas ideias e eu decidi fazer uma espécie de trilogia, mesmo que eu não sendo da área da fantasia fantástica, que geralmente tem essas trilogias, enfim, combos, etc., eu decidi fazer uma trilogia, eu começar com esse questionamento de para uma estabilidade democrática e seguir falando sobre a democracia, né, em três livros, então tem mais dois livros que colocam um laço, assim, que fecham essa minha ideia do que eu quero passar com o meu conhecimento de democracia. O segundo livro, já estou em produção dele, então, o terceiro tem só o Espeleto, né, um pouco do meu processo criativo, mas eu acho que, não sei se, acho que em 2024, talvez, o final de 2023, quem sabe, pode ser, não sei, não quero adiantar. Sem pressão, né, gente, não pressionem o nosso autor. Quais são os livros que você indicaria sobre o tema para quem quer ler mais sobre? Quais são? Tem alguma ideia ou não? Eu tenho uma indicação que é de um livro muito fácil, de uma leitura muito fácil e que, inclusive, é de um, assim, do meu autor favorito brasileiro, eu adoro as produções dele, é um livro pequeno e curto, que é Todos contra Todos, que é do Leandro Karnal, é um livro que não fala só sobre política, ele fala muito de uma forma do dia a dia, ele fala do dia a dia e, cara, do nada você está falando, você está lendo sobre política e é maravilhoso isso, assim, eu acho que o Leandro Karnal consegue fazer isso, mas o Brasil... Ele é muito bom. Ele é muito bom, é o meu autor favorito, assim, disparado, né, assim, dos contemporâneos. Então, Todos contra Todos é um livro que eu indico, tem um que é do Carlitos Neto, que é um historiador que se chama Política sem Politiquês, é ótimo também porque não vai a fundo nos termos e nas coisas mais complexas e fala de uma forma mais diluída. Para quem quer dar um passo a mais, assim, pegar uma coisa um pouco mais pesada e ler, um que eu li recentemente, reli recentemente, na verdade, é República Brasileira de Deodoro a Bolsonaro. Então, é um... Já li. É incrível, Paulo já li. É incrível. É incrível, assim, ele vai lá no Deodoro e vem trazendo tudo. É muito bom, é um livro um pouco mais denso, né, mas é muito bom. E um que eu estou lendo agora, inclusive, que eu não tinha lido, é... Claro, acho que todo mundo que gosta de ler ou já ouviu falar ou gosta de George Orwell, né, alguma coisa, alguma opinião tem formada. Sim. E tem um livro do George Orwell que é Fascismo e Democracia, e eu estou lendo ele agora e é um livro mais pesado e é um livro bem legal. Se alguém quiser, aqui é uma última dita, se alguém quiser ir muito ao fundo, assim, querer... Nossa, eu quero entender o que é essa raiva, o que é esse ódio que essa galera está viajando aí. A minha indicação que veio desse meu amigo Rafa é como funciona o fascismo do Jason Stangler. Essa aí é matadora. Você sabe que eu gosto muito de ler biografias, né, e eu separei as biografias dos políticos do Brasil. Então, eu peguei Getúlio, peguei o Lula, peguei o Kubitschek, peguei o Jango, peguei todos eles. Eu estou terminando ele de Green Gables e vou começar a ler as biografias dos principais presidentes do Brasil. É óbvio, eu já li muita coisa sobre a política brasileira, não sou uma expert, sou uma leitura, mas eu acho que quanto mais a gente consumir individualmente ou através do coletivo, mais esclarecimento e informações a gente vai ter para que a gente não passe vergonha nas redes sociais ao expor ideias que não têm cabimento. Eu falo isso sempre para as pessoas. Quando eu vejo uma pessoa que se intitula algo e dominante daquele assunto expõe uma ideia totalmente errada, no mínimo aquela pessoa ou quer aparecer ou realmente acredita que aquilo só no mundo dela funciona. Então, por favor, leiam, leiam sempre, estudem, procurem trocar ideias com pessoas que vão agregar você naquele tema que é tão complexo que é a política brasileira. Não saiam por aí falando um monte de besteira, não passem as famosas fake news. Guarda para você, estuda essa sua opinião, vê aonde que é e aonde que não é para você se expor às suas ideias porque é muito ruim passar vergonha desse jeito feio que as pessoas estão fazendo atualmente. A política não é brincadeira, a gente viu isso nos últimos quatro anos, foi uma luta ferrenha para a gente eu lembro que todo mundo começou a chorar quando não é o Lula, gente, é o que ele representa. Não é aquela camisa do PT, é o que ele representa, é o amor que ele representa, é a arte. Eu nunca, eu não entendo o escritor bolsonarista. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Então, assim, é o que essa bandeira representa. É artes, é livros, é cultura, é incentivo, é li e não um ódio. Enfim, eu volto, volto, a gente sempre volta para o mesmo lugar. Ai, meu Deus, eu não posso falar sobre essas coisas que eu fico aqui. Ô, Bernardo, fala, desculpa, desculpa. Não, você mencionou isso, se não for o último, é um dos últimos capítulos do meu livro, fala exatamente sobre o quão perigoso e o quão também não é verdade a gente colocar as pessoas nesses lugares. Então, todo artista vai ser contra o Bolsonaro ou toda pessoa de classe média, branca, hétero, vai estar aqui, enfim, vai ser a favor do Bolsonaro. Enfim, essas colocações em caixinhas, elas são muito perigosas e elas acabam até alimentando essa realidade que a gente vive. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e eu falo um pouco isso no final do meu livro. Mas eu acho que é muito importante, como você falou, não só não passar vergonha, eu acho que é mais do que não passar vergonha. Eu acho que é a gente entender, as pessoas começarem a entender o que está acontecendo. porque assim, alguém que quer acreditar em alguma coisa, ok, a pessoa vai lá acreditar na fake news, vai fazer um protesto, vai chorar, enfim, ok, mas as outras pessoas entenderam assim, cara, o porquê que isso está acontecendo, o que tem por detrás, o que esse movimento representa. Então, isso é que eu acho que é importante que as outras pessoas entendam e aqui um parêntese que você mencionou que eu acho crucial e eu sempre falo isso na minha profissão, eu tenho uma formação muito ampla que é Relações Internacionais, mas eu tenho uma especialidade, eu não falo sobre aquilo ou pelo menos evito o máximo dar opiniões e falar sobre aquilo que eu não me especializei. Eu não sei nada sobre política da África, eu não sei nada sobre, eu sei muito pouco sobre política da Europa, guerra da Ucrânia, assim, passo muito por cima, não tenho, assim, sabe, então, eu acho que cada um respeitar um pouco a especialidade do outro, é o meu primeiro livro, eu não sou autor, assim, de vários livros, então, eu tenho que respeitar as pessoas que se especializaram e tal, então, eu acho que isso é muito importante também para que a gente comece a dar ouvidos às pessoas que dedicaram tempo e esforço para alguma coisa, para construir aquele conhecimento. você sabe que me veio na cabeça agora um outro autor brasileiro que eu tive o prazer de receber aqui que se chama o Marquezone. O Marquezone escreveu dois livros fantásticos e um deles é A Justiça Brasileira como uma personagem que dá as mãos para a famosa democracia e elas juntas vão andando pelo Brasil e o leitor vê que a Justiça Brasileira através da soberba que ela mostra o tempo todo eu sou a Justiça Brasileira eu sei o que eu estou fazendo e aí o outro lado vai mostrando que não é bem assim que a Justiça Brasileira é cega que a Justiça Brasileira é falha que ela então assim é um livro fantástico a gente estava falando das dicas aqui de leituras e de autores fica aí a minha dica do Marquezone e tem um outro livro que eu ia te perguntar e acabou fugindo você já leu aquele Como as Democracias Morrem? É um livro fantástico ele tem muitas inspirações para essa obra e para outras obras como outros livros que eu citei aqui ele tem a minha crítica que eu faço a esse livro é porque é um livro muito americanizado é um livro para a realidade norte-americana para a política norte-americana então algumas afirmações que eles fazem sobre como proteger a democracia ou como não deixar a democracia morrer no que eles falam ali eu acho que falha porque eles focam muito na realidade assim né falham porque eles escreveram para o público norte-americano então é voltado para o público norte-americano e aí quando você brasileiro lê você acha que ali está a solução para todos os problemas se aplicar aquilo ali no Brasil vai funcionar se aplicar na Argentina vai funcionar eu acho que é uma crítica mas é um livro muito bom eu indico também é um livro muito legal de ler eu acho que explica muita coisa tem muita inspiração no meu livro também do que eu li como as democracias morrem do Levitsky do Ziblatt enfim uma dupla deu muito certo nesse livro mas eu acho que tem tem esses pontos que são assim que a gente tem que alertar né as pessoas às vezes leem e falam ah então está suave que é só fazer isso aqui que a gente vai ter democracia para sempre não é bem assim né as coisas são diferentes pois é a gente eu eu mencionei esse livro porque eu ainda não tive a oportunidade de lê-lo só escuto falar muito bem dele é é tenho pessoas que leram e recomendam só que ainda não chegou a hora de ler esse livro exatamente por essa questão é quando a gente fala de democracia o Bernardo a gente liga automaticamente também é um outro lado que é o mais obscuro da democracia né é o lado oposto na verdade porque tudo tem os dois lados e aí entra o famoso fascismo explica pra gente Bernardo na sua concepção o que que é o fascismo porque quando eu abro uma rede social quando eu converso com pessoas ao meu redor muito se fala sobre o fascismo mas pouco se entende o que é exatamente esse nome o que ele representa eu vou como é uma live literária eu vou mais uma vez indicar esse livro do Stanley maravilhoso como funciona o fascismo ele faz um quase como um médico ele faz um diagnóstico de sintomas cada capítulo é um sintoma do fascismo e aí se você completa a cartela você percebe que você está num regime fascista é quase isso o fascismo é bom só um recorte histórico o fascismo nasce na Itália principalmente como uma maneira de um grupo de pessoas que pensam de uma maneira parecida geralmente naquele caso ali com o objetivo de chegar ao poder e subjulgar grupos que eles consideram menores aí a gente uma característica do fascismo grupos de minoria de cor de pele de orientação sexual de orientação política ou qualquer outro grupo que não pense igual a ele a ideia é subjulgar aquele grupo desde exceção colocar a parte da sociedade até mesmo as vias de fato e até mesmo tortura morte enfim todas as questões horríveis que a gente pode imaginar o fascismo nasce na Itália com essa ideia propagada principalmente por Mussolini então dado esse recorte histórico o fascismo tem algumas características muito simples da gente entender muita gente acha que o fascismo é contra a ciência a gente viu muito isso na pandemia o fascismo não é contra a ciência ele é a favor da sua própria ciência então ele não quer destruir a ciência ele quer construir a sua própria ciência há uma diferença sutil mas muito importante então ele quer propagar a sua própria ciência como a verdadeira ele quer renegar aqueles que se debruçam que estudam que pesquisam como pessoas que não servem para a sociedade e que só valem aquelas ideias daquele grupo de pessoas que pensam da mesma forma o fascismo tem como característica também além de uma questão da sociedade de separar grupos de sociedade aqueles que servem entre aspas aqueles que não servem de uma maneira muito clara eles pegam pautas geralmente ligadas a ideologias então são pautas muito fortes na área da ideologia geralmente ligadas a religião a gente viu isso aqui no Brasil a gente viu isso também na história na Alemanha na Itália fascista e nazista pautas ligadas a questões que se vão para além da religião então a orientação sexual que é proibida por uma determinada religião que é vista como algo errado também se enquadra nesse grupo um preconceito que e aí fala até do sintoma dos nossos tempos depois mas um preconceito que geralmente fica enrustido ali nas pessoas que todo mundo tem um pouco ninguém sabe muito bem como se expressar o fascismo ele aflora isso nas pessoas para que as pessoas coloquem para fora esse sentimento do preconceito de raiva de eu posso mais porque eu sou mais porque eu tenho mais posses ou porque eu tenho um cargo melhor então o fascismo ele é a extrapolação dessa situação que algumas pessoas podem ter em detrimento de outras né diferente de um período de escravidão por exemplo onde você ouve se tinha a força completa e total ali em grupos específicos afrodescendentes grupos específicos o fascismo ele não não é somente o uso da força ele é antes do uso da força a criação e a exacerbação das ideias dessas pessoas estão no seu mais íntimo ali no seu guardadinhas nos seus pacotinhos e que nem falam pra ninguém mas aí quando elas percebem nossa tem muita gente falando que eu também penso então talvez eu deva me manifestar isso é o que o fascismo faz ele promove a manifestação desses ódios maiores ou menores que estão guardadas ali no íntimo de cada um de nós né e ele faz isso justamente com o poder que hoje a gente tem gigante na época da Itália que o fascista não tinha que é a propagação das massas né internet as redes sociais enfim tudo todos os formatos de conteúdo que a gente tem facilitam cada vez mais você encontrar bolhas que falam aquilo que você também fala que pensam aquilo que você também pensa e você começa a se ver que você não é sozinho no mundo e que tá tudo bem ser preconceituoso porque a liberdade de expressão tá tudo bem eu ser homofóbico eu ser LGBTQIA mais homofóbico que também tem gente que é entendeu e então o fascismo ele ele é muito mais das ideias do que da força fazendo uma comparação bem esdrúxula com a escravidão mas é é muito isso assim né e aí explicando aqui talvez fique mais claro pras pessoas é o o período que a gente viveu aqui do bolsonaro né bolsonarismo que a gente ainda vive as pessoas não elas não decidiram ser bolsonaro do nada elas não elas não olharam pro bolsonaro falaram nossa esse político é legal ele falou umas coisas legais eu vou seguir ele legal não é isso por isso que a gente bate na tecla de falar abertamente que o que a gente viveu aqui foram quatro anos e a gente ainda vai viver fascistas as pessoas no seu íntimo o eleitor médio brasileiro ele é mais conservador ele é preconceituoso sim ele é homofóbico ele é gordofóbico ele é LGBTQIA mais fóbico ele gosta se é só da sua religião e aqui eu não estou nem falando se é evangélico ou não o evangélico briga com católico ou que briga com outro evangélico é só do seu grupinho no íntimo ele é assim no íntimo ele é muito assim só que ele não põe pra fora porque a sociedade não é errado então se é errado ele fica ali na dele quando surge alguém como o bolsonaro tem uma ascensão meteórica ali no final de 2017 chega a cadeira de presidente em 2018 e fala o que essas pessoas no seu íntimo sentem elas saem pra rua de peito aberto agora eu tenho alguém que me representa exatamente esse é o grande problema do fascismo porque quando ele consegue encontrar os grupos que não têm representatividade com um líder que ele representa ele está completo isso é levando um outro ponto que você mencionou que é o nazismo a gente viu aí eu vi chocada eu vi assim de modo impressionante pessoas fazendo gestos nazistas em pleno ano de 2022 como se fosse a coisa mais normal do mundo tentando justificativas pra que a gente engula que aquilo não foi o que a gente viu só que aquilo é o que a gente viu aquilo é uma uma saudação nazista e o fascismo né com essas pessoas se bem representadas por um homem por um líder né entre aspas porque não foi porque foi um desgoverno foi um caos foi uma uma coisa e essas pessoas entram nessa vibe de que eu tenho um representante ele é o meu mito eu posso fazer sim porque eu não vou ser preso eu estou expressando o meu medo o meu modo de pensar porque isso é liberdade e eles vão a céu aberto se unem lá e fazem saudação nazista em pleno ano de 2022 e aí é a parte coerente da história fica assim será que eles sabem o que que eles estão fazendo um realmente eles são cruéis a ponto de fazer isso como uma afronta a toda uma sociedade que olha chocado esses gestos e essas pessoas que a gente não sabe de onde veio mas que ao mesmo tempo estava do nosso lado então assim o fascismo e o nazismo eles estão ali intercalados eles namoram eles flertam e eles transam a verdade é essa porque senão eles não multiplicariam e não dariam tantas crias como a gente viu nesses últimos anos o que é uma pena porque eu sou brasileira eu amo o Brasil mas eu nos últimos quatro anos eu chorei muito na última eleição eu continuei chorando muito primeiro porque o ódio está e vai sair de cena quer ele sim quer ele não e as pessoas vão voltar para o bueiro que elas saíram todas essas pessoas cruéis saíram do bueiro para dizer que são gente do bem pessoas do bem vocês vão voltar para o bueiro que vocês saíram porque comigo nunca aconteceu e não vai acontecer eu falo como escritora como leitora como mulher como filha como mãe eu tenho horror a essas pessoas que estavam do meu lado e que defendiam um monte de coisas erradas e negligenciavam um monte de coisas que era errado é questão de caráter né princípios e estava todo mundo então assim fascismo nazismo é muito louco isso né ai Bernardo você é uma graça porque você hoje me aturou hein Bernardo você hoje me aturou imagina eu acho que é muito importante é muito importante a gente falar com todas as letras da mesma forma que é muito importante a gente aprender que principalmente no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande com isso a gente precisa dar fim aos ciclos e a gente não consegue fazer isso eu espero muito que a gente consiga dar um fim colocar um fim a esse ciclo o que é colocar um fim Bernardo que você está dizendo ah o fim já foi a eleição passou não, não é isso é julgar investigar saber quem fez o que e punir da maneira que deve ser punida e não estou falando só do presidente ou de pessoas próximas as pessoas que estão na rua assim como em outros momentos a gente não fez então a gente teve que ter uma comissão na verdade sei lá quantos anos depois para talvez tentar investigar uma ditadura a gente tem que dar fim às coisas porque senão as coisas não as coisas passam para frente elas transbordam a gente tem que aprender a dar fim falar com todas as letras do que está acontecendo e aprender a colocar realmente um ponto final em histórias ruins países passam por histórias ruins mas bota um ponto final a gente precisa botar um ponto final no que a gente passou e a gente precisa se unir para reerguer porque não vai ser fácil a gente não tem uma tarefa fácil pela frente como eu disse a estabilidade da nossa democracia não está nada tranquila e nada garantida ela é só se ligar a TV e aí você vai ver a gente continua sofrendo ataques diretos e uma coisa muito importante aqui Monique que eu quero mencionar que você falou aí enfim pessoas do nosso lado pessoas do nosso convívio que começaram a acreditar ou começaram a ir para um caminho desse fascista ou mais radical ou menos radical enfim é muito importante que a gente ressalte que muitas dessas pessoas não são são a maioria eu quero acreditar que são a maioria dos 58 milhões que botaram no Bolsonaro essas pessoas foram levadas por um sistema que cada vez mais vai ficar pior mas um sistema de propagação de fake news de massa isso a gente viu em 2018 a gente viu durante quatro anos a gente viu agora de novo então a gente precisa também entender que muitas dessas pessoas talvez em um outro momento não não fossem por esse caminho entendeu mas o que acontece hoje a televisão já não serve mais como feio de informação a mídia tradicional não te informa mais nenhum tipo de livro é funcional o que vale é a notícia do WhatsApp é o vídeo do YouTube de alguém desconhecido de preferência conversava isso com o Rafa hoje alguém desconhecido não é um jornalista famoso é alguém desconhecido que propaga algumas ideias mostra logo algumas fotos algumas fake news e aí você passa para diante cai naquilo e acha que tudo é verdadeiro a gente chegou ao ponto de ver pessoas acreditando que a Lady Gaga ia autorizar a intervenção militar a Lady Gaga gente pelo amor de Deus surreal né é surreal eles eles passarem isso para você ver o tamanho da alienação da falta de informação ou dos pontos de informações que eles têm eu achei na verdade que aquilo fosse uma grande brincadeira da galera que estava sacaneando né mas não era realmente uma informação que estava no WhatsApp que eles estavam eufóricos e na foto era Lady Gaga quer dizer é é muito louco a de hoje é a cantora da banda clássica dos anos 70 da ABBA a cantora da banda a ABBA colocaram ela como uma ministra da sueca dizendo frases a favor ela estava dando uma entrevista com uma cantora sabe assim é surreal assim eu não sei eu não estou controlando o tempo Manique mas se acabou o que passou aqui eu não sei se deixa eu ver aqui é o Rafa o Rafa está falando a leitores do Bolsonaro peraí peraí que eu não vi aqui peraí Rafa há eleitores do Bolsonaro os bolsonaristas e os bolsominhos não são a mesma coisa o Bernardo está certo foi na hora que ele falou das feites o ciclo de fake news é criado com propósito e para alimentar a realidade paralela é uma realidade paralela sem dúvida é uma realidade que se inventou ali que só existe não tem outra explicação porque eu não vivo essa realidade que esse povo está vivendo e vice-versa e eu não consigo entender eu acho que o grande problema que a gente viu aí também é uma doutrina forte a ser errado um trabalho é certo ali de dentro das igrejas eu acho que a religião também não é gente não é a criticando não mas a quantidade de pastores que vocês vão é só julgar que vocês vão ver declarando apoiando incentivando de ir fazendo discurso é assim as pessoas mais humildes ou as mais ignorantes aquelas que não tem estudo aquelas que acreditam realmente que o verde é azul e que o azul é o preto essas pessoas que são doutrinadas pela acreditam na bíblia a vida delas a instituição está na bíblia tá são essas pessoas que eu estou me referindo que vão a cultos que entram aí na religião porque a fé é uma coisa é diferente da religião na minha concepção a religião é uma doutrina que diz como você tem que viver a fé é aquela que te move quando você precisa evoluir pra mim são duas coisas diferentes tá então a religião ela te doutrina e o que eu vi nesses últimos tempos foi que a religião levou essa quantidade de gado que eles botaram um nome que são gados pra uma outra realidade totalmente diferente então eu acho sim que o papel da religião atual nos últimos anos principalmente porque a religião a igreja ela manda nas pessoas desde que o mundo é mundo é só você estudar a gente na idade média quem mandava era a igreja a igreja botava o terror nas pessoas pra que as pessoas fizessem o que elas queriam se você não fizer isso você vai pro inferno e as pessoas morriam de medo do inferno porque se não fizesse o que a igreja queria elas acreditavam que elas iam pro inferno então essa ideia da igreja levar multidones pro que ela quer pro que ela deseja e almeja não é de agora só que a gente tá falando de 2022 né é uma coisa assim alucinadora então eu acho que o papel da religião também influenciou muito tudo que a gente tá vivendo atualmente tem uma pessoa que tá falando aqui esse é o ponto que você falou do fascismo o fascismo ele ataca exatamente esses pontos né a educação então ele tenta se apropriar da educação de novo ele não é contra a educação ele quer que a educação seja a dele é diferente então ele se apropria da educação ele se apropria das ideias das ideologias religiosas e de novo não é fé religião das ideologias das questões ideológicas das religiões ele se apropria da cultura ele não é contra o livro ele quer que o livro seja o livro dele a leitura dele a visão de mundo dele ele se apropria da economia né então aqui a gente tem de novo os três pilares que eu menciono no livro que é política economia sociedade ele se apropria de uma visão da economia que a economia tem que caminhar desse jeito é desse jeito que vai dar certo para todo mundo mas que não é verdade obviamente é então o fascismo ele se apropria das ideias para que as pessoas passem a olhar com aquilo e falarem mas eu também penso assim então esse é o grande problema desses ideais né e quando eles são propagados a níveis estratosféricos como a gente viu né muito bem Bernardo quem quiser comprar o teu livro para uma estabilidade democrática aonde ele está à venda qual é o teu instagram como é que o leitor consegue adquirir em formato ebook em formato físico fala pra gente olha eu comecei a fazer uma pré-venda no dia 3 de outubro ela está terminando agora no dia 18 tem alguns poucos exemplares ainda na pré-venda o que eu fiz na pré-venda então se você estiver me vendo gostei da ideia quero comprar me manda uma dm no instagram arroba ou analista político você pode me seguir lá e me mandar uma dm dizendo que isso aqui é o livro vou pedir seu dado bonitinho porque a pré-venda o livro sai com um preço muito mais barato do que o normal do que você comprar depois na amazon ou no site ele vai autografado e com uma dedicatória personalizada tá próprio punho nada de computador não próprio punho e você ainda tem direito a duas aulas de debates sobre os temas que eu abordo no livro então a gente vai juntar uma galera no dia que a gente combinar e vai trocar uma ideia sobre os temas que eu abordo no livro por isso eu fiz a pré-venda tem alguns poucos exemplares então se você quiser manda uma dm aqui no instagram e a gente vai trocar a ideia eu vou pegar seus dados o livro tá saindo por 50 reais na pré-venda mais o frete que é o registro mod que é um frete super barato pra quem já conhece é um frete bem baratinho e depois acabando ou desemplarizou a pré-venda o que chegar primeiro aí vai ser só a venda que já está como ebook na amazon então se você gosta de ebook você tem kindle ou você quer comprar pela amazon já tá lá no link tá na minha bio tem o link pra você comprar o ebook na amazon em breve vai ter a versão física porque eu tenho alguns amigos que moram fora que queriam e o frete é muito caro eles queriam o físico então eu falei espera que daqui a pouco vai estar na amazon internacional vai ter o livro físico na amazon internacional e aqui no brasil pela wiclap que é um site de plataforma de autopublicação eu achei bem legal o projeto deles e eu resolvi colocar lá claro que vai sair com preço maior da pré-venda mas também você vai poder comprar vai poder adquirir também o seu eles entregam então é super tranquilo então são essas plataformas aí que você pode encontrar no livro que maravilha eu vou marcar o autor aqui na live tá gente então ah Monique eu não peguei o instagram dele não tem problema ele vai estar marcado aqui na live é só clicar lá e entrar no instagram pra acompanhar interagir enfim lembrando que a gente vai fazer sorteio de e-book não vai? vamos ou não? vamos maravilha gente como é que vai funcionar o sorteio do e-book do nosso autor para uma estabilidade democrática vocês que estão assistindo agora corre lá no meu instagram moniquemm18 e manda um direct eu quero o livro do autor bernardo monteiro a primeira pessoa que fizer isso eu vou saber por causa do horário vai ganhar o e-book do nosso autor o que vocês acham? corre lá moniquemm18 e depois eu te passo o nome do ganhador ou da ganhadora e você manda pra ela ou pra ele tá bom? pode ser assim? com certeza lembrando gente que essa entrevista vocês vão poder ver no spotify agora vocês podem assistir lives pelo spotify youtube instagram amazon music e anchor tá? o nome do canal é do livro nome livro que é o nome do nosso podcast então corre lá se inscreva aperte a estrelinha e acompanhe não só essa entrevista como tantas outras porque até o dia 16 de novembro tem muita gente pra passar por aqui Bernardo querido você me aguentou hoje hoje não fui eu que fiz entrevista com você não foi você que me aguentou hoje eu quero te agradecer imensamente todo o seu tempo a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente esclarecer informar eu acho que a literatura serve pra isso pra esclarecer e agregar eu desejo pra você todo o sucesso do mundo já estou ansiosa pelo seu livro quando ele chegar eu tenho certeza que eu vou devorá-lo em dois minutos porque eu adoro isso e te agradecer cada vez mais por esse trabalho de escrever sobre um tema que é tão importante e que a gente precisa tanto tá querido muitíssimo obrigada eu que agradeço Mãe que mais uma vez já itera aqui meus parabéns pelo trabalho porque você é uma autora já está indo acho que pro quinto livro então não é fácil escrever a gente sabe agora vendo na prática e além disso você ainda abre um espaço muito legal pra divulgar diversos autores pra quem está chegando agora a Monique passou o dia inteiro assim eu só recebi a notificação que ela está em live sempre com um autor ou uma autora diferente e é muito legal isso esse seu trabalho de divulgar porque é uma coisa que eu acho que é muito necessária a gente usar a gente pra divulgar bons trabalhos bons livros boas produções de quaisquer temas então eu quero parabenizar mais uma vez pelo trabalho agradecer as pessoas que já assistiram quem vai assistir depois enfim acompanha lá todas as redes da Monique lá do livro Nome Livro no Youtube no Spotify e também quem quiser me seguir arroba o analista político pra trocar ideia pra mandar comentário pra falar que não gostou também pode mandar obrigado Monique obrigada querido muito obrigada o pessoal que estava aí assistiu que vai assistir depois ou que entrou eu vi uma galera entrando eu sei que o pessoal vai assistir dentro do tempo de cada um então muitíssimo obrigada gente amanhã 9 horas da manhã eu volto pra tomar café com outro autor com vocês um beijo obrigada Bernardo tchau 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 tchau